Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Sem ter algum motivo por não estar contigo Eu quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei E que também vai te proteger Te dar o que eu não te dei Por isso Me esquece, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me espame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu amei você Eu amei você Eu fui aos céus como você E ao inferno também Vejei as nuvens só caímos no chão No chão pra lá é muito fácil Difícil é esquecer Que não tinha todo o amor que tinha Dei pra você Quando eu percebi Que não foi demais Era muito tarde Pra voltar atrás Pra chegar que eu não te dei Por isso Me esquece, me odeie Só não esqueça que eu amei você Só não esqueça que eu amei você Que não tinha todo o amor que tinha Que não tinha todo o amor que tinha Para ir embora Porque eu ia te 73 Então управe